Venha para o Hyatt Regency imediatamente. Três pontes suspensas caíram. As pontes do terceiro andar caíram e se quebraram. Zero. Na noite de 17 de julho de 1981, cerca de duas mil pessoas se divertiam em uma festa no Hyatt Regency Hotel em Kansas City, Missouri, sem saber que suas vidas mudariam para sempre. Segundo os sobreviventes, o momento mais aterrorizante foi quando as duas passarelas do átrio desabaram sobre a multidão. E isso, imediatamente, sentiu-se o cheiro da morte. Então todo o caos se instalou, assim que abriu a porta e vi. Apenas pessoas gritando, gemendo e se lamentando. Centenas de pessoas foram esmagadas sob mais de 70 toneladas de concreto, aço e vidro, destruindo a vida de inúmeras famílias em uma tragédia que Kansas jamais esquecerá. Mas para sobreviventes e socorristas, o pesadelo apenas iniciava. Quantas pessoas estavam presas sob os escombros? Por que equipes se traumatizaram durante resgate? Lembro-me de um amigo tentando ajudar alguém. Ele estava puxando e arrancou seu braço. E quem foi o responsável por essa tragédia ultrajante? No ano de 1978, Kansas estava cheia de animação com o início da construção do novo Hyatt Regency Hotel. Esperava-se que ele gerasse empregos e turismo para a cidade. Dois anos depois, a paisagem ganhou um hotel moderno de 40 andares. Mas foi a arquitetura arrojada do saguão que gravaria o nome do edifício nos livros de história. Três passarelas de 40 metros ligavam os dois lados do hotel, encantando os visitantes. O Hyatt Regency abriu em 1980 e no verão de 1981 estava lotado de hóspedes. O hotel promovia festas todas as noites de sexta-feira, convidando a comunidade a aproveitar o prédio histórico. As festas eram um enorme sucesso, atraindo multidões todas as semanas, mais do que o hotel foi projetado para suportar. Uma série de falhas estruturais havia sido negligenciada durante a construção. O acidente ocorreu em um curto prazo. Vamos discutir isso mais tarde. Primeiro, vamos entender como as vítimas sobreviveram. Por volta das sete da noite, a energia era elétrica. Uma banda estava tocando músicas da era das big bands. Centenas de casais dançando na pista enquanto dezenas observam das passarelas. Uma equipe de reportagem registrou o evento social. Enquanto filmavam os dançarinos, dois estrondos altos ecoaram pelo átrio. Segundos depois, duas das passarelas do saguão desabaram sobre a multidão. Enquanto fugiam, os sobreviventes notaram o tamanho da tragédia. Centenas de pessoas estavam presas sob os escombros. Em meio ao caos de concreto, metal retorcido e corpos sem vida, era possível ouvir vozes. Alguns tentaram ajudar, mas os escombros eram pesados demais para resgatar hóspedes presos. Em desespero, um sobrevivente ligou para a emergência. Venham para o Hyatt Regency imediatamente. Três pontes do céu caíram. Três o quê? As pontes suspensas do terceiro andar se quebraram. Várias pessoas sobreviveram, mas sofrem presas embaixo dos corpos das pessoas que amam. Quando as pessoas pensavam que as coisas não poderiam piorar, o pesadelo aumentou. Quando as passarelas ruíram e as tubulações romperam, houve inundação do átrio, ameaçando afogar as vítimas. Os médicos socorristas notaram a gravidade da situação. Eles se concentraram em salvar as vidas que podiam. Uma hora após o desastre, um engenheiro do hotel conseguiu interromper o fluxo de água no saguão, mas ele já estava inundado de água e sangue. Os escombros eram muito pesados para remover. Com a vida das pessoas em risco, eles recorreram a medidas desesperadas, às vezes cortando membros com motosserras para libertar sobreviventes. Os mortos são levados para um necrotério improvisado. O hotel transformou o gramado numa área de triagem médica. Por volta da meia-noite, equipes resgataram mãe e filho dos escombros. Perguntaram-lhe seu nome. E quantos anos ele tinha? Ele me disse que tinha 11 anos. Naquele momento, fiquei impressionado porque meu filho tem 11 anos! Finalmente, às duas da manhã, após seis horas soterrados sob toneladas de concreto, Dalton Grant, de 11 anos, e sua mãe foram resgatados. Eles me arrastaram por aquele buraco e todos pausaram para aplaudir o saguão inteiro. O público aplaudiu. Acho que porque eles haviam tirado um pouco de vida de um monte de dívidas. Mas para outros, o horror estava longe de terminar. Mark Williams havia sido enterrado sob uma enorme laje de concreto por mais de oito horas quando sentiu o forte golpe de uma britadeira. A dor foi excruciante. E eu gritava, Ei, não use mais essa britadeira! Não estou apenas gritando, estou xingando! Estou usando palavrões que nem sequer foram inventados! Mais de nove horas após o início da catástrofe, ele foi a última pessoa resgatada dos escombros. No final, os socorristas só conseguiram salvar 24 pessoas dos escombros. Eles recuperaram 114 corpos. Suas próprias vidas mudaram para sempre. Muitos sofrem de estresse pós-traumático e, sem tratamento adequado, se entregam ao álcool, drogas e depressão. Lembro-me de um de meus companheiros tentando ajudar esse homem. Ele estava tentando ajudar esse homem e, literalmente, enquanto o ajudava, puxou e arrancou seu braço. Ele simplesmente o deixou cair e saiu correndo dali. Lembro-me de que havia muitos oficiais, paramédicos, bombeiros que deixaram a carreira depois disso. A cidade chorou pelos mortos e a dúvida brotou. Quem foi o responsável pela tragédia? Os investigadores federais chegaram três dias depois e descobriram que o acidente foi causado por uma mudança de última hora na estrutura. Em vez de suspender as três passarelas do telhado juntas para obter mais suporte, os engenheiros revisaram o plano para suspender a passarela do segundo andar na do quarto. Eles queriam um visual limpo, como se as passarelas estivessem flutuando no ar. Apesar de duas passarelas suspensas por três pares de hastes finas apoiadas no teto, um desastre iminente ocorria. Com um prazo muito curto, a construção foi acelerada até a conclusão. O Hyatt chegou a ter um desabamento parcial do telhado. Os pesquisadores acharam que as passarelas não suportavam sequer um terço da carga daquela noite. Os licenciamentos de Jack de Gillum e Dan Duncan, falhos no projeto, foram revogados, mas nunca foram acusados criminalmente. Hyatt Regency pagou cerca de 140 milhões de dólares em indenizações às vítimas. Mas, de acordo com fontes próximas a Hallmark, a empresa proprietária do hotel, o custo total dos acordos e litígios foi de cerca de 4 bilhões e meio de dólares. Um resultado positivo da tragédia é que as autoridades implementaram inspeções e diretrizes de construção mais rígidas. Isso também mudou a forma como os socorristas abordam a tragédia. Agora, após operações como essa, o aconselhamento é obrigatório para os socorristas para ajudá-los a lidar com o TEPT. Em 2015, 34 anos após o acidente, os sobreviventes ergueram um memorial em memória às vítimas da tragédia. Infelizmente, essa não é a única tragédia causada por um simples descuido. Em 1995, um avião da American Airlines caiu nos Andes devido a um erro cometido pelos pilotos. Apenas quatro sobreviveram, mas a luta era maior. O clima implacável das montanhas. Descobriremos como eles conseguiram sair vivos em outro episódio de Como Sobreviver.